Olá, pessoal! Que maravilha, gente! Convido a todos para dar um voleiro na cidade de Salem. Nós estamos aqui na entrada de Serrita, bem aqui, a pouco metro de entrada de Serrita e Morelândia. A capital do Vaqueiro é bem aqui do lado, é pertinho. Mas nós vamos para Salgueiro. Salgueiro é bem aqui, nós estamos no... Estou no viaduto da Ferrovia da Transnordestina, aqui no Fito Uri. Nós estamos pertinho do Uri, né? Bem aqui na frente é a transposição, passa também por debaixo dessa BR-232. Tem uma barragem aqui bem próxima, uma barragem que enche com água do Rio São Francisco. Então nós vamos entrar no carro agora e vamos até a cidade de Salgueiro. Nós vamos passar ali na Coab, nós vamos descer para o centro de Salgueiro. Nós vamos arrochar ou não? Vamos matar a saudade do povo. Quem gosta de Salgueiro, quem é filho de Salgueiro, quem não conhece Salgueiro, vem para cá. Vamos uma hora. É forte. Estamos vindo de Terra Nova, estamos cansados, mas eu digo não, vamos fazer um rir. O André vai mostrando para vocês aí. E daqui a pouco, um minuto, nós estamos em Salgueiro, Pernambuco, a capital do sertão central aí. O André vai mostrando essas serras, pode ir. Eu estou com muito cuidado dirigindo aqui, não tenha medo. Eu estou nem em carro atrás. Olha as serras como são lindas, né? Bonita. Então, nesse momento, estamos avançando aqui. A ferrovia tem a nordestina aí. Ela passa aí embaixo. É bem incrível aí. Segue aí para o destino dele. Inclusive, essa obra está parada lá em Custódia, Pernambuco. E também segue para o Ceará, viu? Bom, deixa um joinha. Seja bem-vindo ao sertão do Nordeste. Nosso canal é para divulgar o sertão do Nordeste, as suas coisas. Vamos lá. 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 E aí, 232 Daqui a Recife É aproximadamente 115 515 quilômetros Daqui a Recife Que longe 515 quilômetros Do Caca Eita, lugar bonito pra ter pedra Aqui toda vida foi o lugar tradicional das pedras Viu? Olha o tanto de casa, André Mostra aí É casa pra todo lado Bar Tem bar pra todo canto Barzão aí Bar grande Casa pra todo canto O pessoal vem de propriedade aqui, vem de terreno Constrói Tem aquele negócio Olha essa serra de pedra aí Então, eu lembro ainda que uma vez Eu era rapazinho novo A minha irmã namorava com um rapaz chamado Noval Irmão de Agenô do Cinturi E a gente veio pra cá Eu era menino ainda E o pessoal já trabalhava com pedra nesse tempo Estão botando fogo em alguma coisa ali Então, o Cinturi Muito bonito Olha a igreja lá A torre da igreja lá Bem bonitinha Olha Que maravilha Sinal que tem uma comunidade aí A torre sumiu, não foi André? André, agora tu já pensou o tanto de mocó Que o caba acha ali, ó Naquelas pedras Eu vou até parar pra tu Mota pro pessoal E dar um zoom Isso aí tem mocó demais Que certeza Cobra Bonito, né? Tem alguns estados aqui do Brasil Que não tem isso não, velho Eu não sei Acho que pra região de Mato Grosso Cuiabá Uma região aí Que vai reservando aí do sul Não tem serra, não Olha o fogo Será que é queimando o lixo? Deve ser, né? E tudo, galera Vamos para o Cháfra e Isabela A gente tá indo direto aqui Para fazer parada do Cháfra Aqui, o que quiser Daqui a pouquinho A gente chega em salvia Vou pisar, tá mais A barragem do Negreiro É bem aí Olha aí Mostra aí A comunidade Meu irmão Não sabe Que tenta tua casa aí, velho Tu é doido Alô, pessoal Do Cinturinho Abraço Daqui a pouco A gente vai mostrar pra vocês O canal tá transposicionando O velho Chico Daqui a pouquinho Já sai da barragem do Negreiro E ir pro Ceará Mostra aqui Passa debaixo Cadê? Meu amigo Você compra um terreno Num lugar dele Você compra Mãe Fazer uma chacratinha Aí De Então Faça isso Vem morar aqui No sucesso Vai direto no céu Na frente agora É o canal Sertão Mãeiro Aqui você viaja Repórter Maduto Aqui no comando Olha essas Olha Ele só deu fé Da lombada depois Aí pisou no fake Olha o tanto De casa Bonito Aqui A vida do Uri Olha o tanto De material Prontou a barragem Aí Essa é a barragem Dos Negreiros Isso mesmo No canal Mamueiro Tem esses guardas Aí Mas Eu tenho autorização Pra entrar Pra fazer vídeo Aí Porque eu sou cadastrado O canal Mamueiro É cadastrado Aí Essa é a água Do Rio São Francisco Aqui chegando Em Salgueiro E também Também Eu vou fazer um discursozinho Aqui pra vocês Essa é a água Que vai pro Ceará Ela passa Debaixo dessa ponta Aqui Eu vou Ter muito cuidado Pra não Olha aí Quando eles querem Soltar muita água Só é abrir Com essa máquina Bacana Olha as pedras Lá na água Esse lugar É minério De pedra Sabe Essa pedra É a pedra A brita Certo Isso é Rico demais Em brita Então Ela passa Aí Tem uma comporta Vem aí Nesse concreto Aqui Passa Ali Tem essa casinha Aí Mostra Solta a água Pra ir Passando Para a barragem Jati Olha Tá aí 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 Que maravilha Bonito Né Então é isso As águas Do Vale Chico Passando aqui Cortando o sertão Aliás Essa água Vai pra barragem Jati Da banda Jati Vai pra barragem Dos porcos Eu sei que de qualquer maneira Tá indo pro Castanhão Tá indo pro Castanhão Lá Naquele meio de mundo Vai pro lado de cá Agora Os operários Trabalhando aí Ó Uma de terra Tem uma carreta aí Ela segue esse rumo aí Diretamente Pra Rádio Jati De Ceará Então é isso E vamos embora Fazer mais treme Balança É a subida Vou barrar a água Ó Ó Ó Ó Água Tá indo pro Castanhão Daqui a pouquinho nós chegamos em Salmeiro Em nome de Jesus de Nandarém Bem aqui tem uma bitadeira Pedreira Barbosa Isso mesmo Olha aí a pedreira Barbosa Termina aí o tanto de brita Tanto de máquina Deixa eu parar um pouquinho Bom Por que eu vou parar aqui? Eu vou contar um negócio Uma vez Tanto de máquina de trabalho não é bonito né André? Não vou contar não Viu? Agora eu vou contar a história Rosinha do Brega Estava cantando num lugar Lá nas cacimbas Aquilo meio do mundo E tinha uma festa E ela se mal dizendo Que não tinha uma caixa de som Para ensaiar né E o dono dessa pedreira Estava lá Aí ele disse Pode ir buscar segunda-feira Uma caixa de som zerinha Aqui Essa pedreira Barbosa vai patrocinar Para você Empatocinou e deu mesmo Uma caixa de som Para a Rosinha do Brega Lá do Brega Tá vendo aí Rosinha ficou feliz Rapaz Rosinha é uma cantora Amiga minha Compositora Ela fala Ela fala Ah você não fala mais comigo Não é o tempo Rosinha E aí eu achei a atitude desse rapaz Muito boa né Isso faz tempo Já tem Uns três anos Rosinha ficou contente demais Só é isso E agora nós precisamos Dos empresários Para ajudar na construção Da casa de Dona Neuza Lá no Riacho Verde Verdejando o Pernambuco Dona Neuza E sua família E seus ex-sofrem Estão morando Numa casinha de tapa Muito fraquinha Bem velhinha Então eles estão Fazendo a campanha Para construir a casa Para eles Então os empresários Que tem condição Que sentiram o seu coração De ajudar Estão de contato com a gente Vamos ajudar A construir a casa De Dona Neuza Lá no Riacho Verde Mas isso primeiro Deixando Qualquer coisa Podem estar em contato Com a gente O sertão manueiro Do Instagram E pode deixar O seu comentário Aqui no vídeo Que eu vou É até vocês A gente tem contato Com essa palestra Então nós já estamos Na cidade de Salveira Agora nós vamos Como prometido Até o centro de Salveira Agora Vamos cortar Salveira no meio Não sei se nós vamos Acurar por a Coab Não Vamos não Hoje a Coab é para cá Aí a Coab é Salveira Esse meio aí Tudo é Coab Ali ó Perto certo Vamos fazer como a gente Sempre faz O que é que eu vou fazer Vou mostrar Dois pontos de apoio Aqui Da Itapemirim Vamos na rodoviária De lá Nós tira Para o centro Qual que tem a ônibus Qual que não tem Eu vou mostrar a rodoviária Pronto Às vezes aparece um busão Uma coisa Nós mostro Para o pessoal E aqui é o Incluzado do Sertão Eu estou vindo De Terra Nova 10, 2, 3, 2 Essa aqui cruza Vem Vem da Bahia Vem da Bahia É a 116 Vamos pisar nela agora Porque nós vamos pegar ela Deixa esse caminhão passar Vamos pegar aqui a 116 Só para nós mostrar Um ponto de apoio Aqui no Itamaraty É por aqui que vai para o Ceará Tinha um cabelo na minha boca Foi por isso que eu fui aqui Ó, tem um busão lá Olha Eu não sei se eu posso fazer Essa manobra aqui Mas eu vou fazer Tem um busão lá Por isso que não tem carro ali Eu vou fazer Estou errado Mas eu vou Pronto Aqui é uma progressão Progresso Faz a linha para Recife Muito bonita Aí o pessoal vai viajar Bonito o busão, né? Lindo, lindo, lindo Bacana Que pena que o Itapé-Mirim não está aí Ó, agora vamos para a rodoviária Então aqui Peguei o ônibus Muitas vezes para ir para São Paulo O Itapé-Mirimzão aí, ó Era bem ali É porque tudo mudou Aqui sempre está um ponto de apoio Era bem aí, ó O Itapé-Mirim Olha o ônibus do Jurema Isso aí é de festa Agora vamos para a rodoviária mesmo A rodoviária que está praticamente Acabada Porque não tem movimento mais A rodoviária de São Paulo Mas o Busão não para aí Desse qualquer outro Mas Como eu sou Polícia Rodoviária Federal aí Fechou há muito tempo Salgueira Aqui aí, Cruz de Águia do Sertão Fechou Vou pegar aqui a 116 Como se fosse para Cabrovó Como se fosse para o Trevo Que é fechado Aqui, ó Fechado primeiro Não tem Uma encosilhada dessa Não tem guarda Pronto Se for direto aqui Vai sair na Bahia Lá lá em bó Passar o Rio São Francisco Vai na Bahia Não é longe não Do que é Pouco esplano Acabou a floresta Petrolina Só vai Vai para todo cana Vamos entrar à direita agora Vamos passar em frente da rodoviária Olha se tem algum buzão Esse é o horário que o buzão gosta de viajar para São Paulo Oi, saudade Tá ficando seu comentário De frente para o sol, né, meu Bota de bandacinha para pegar ali o lado da manadeira Mas não aparece muito ruim nas imagens Vai ficar de bandacinha Churrasquinha ali, ó Tem um churrasquinha aqui Eu só vim fazer compra aqui no atacado Tem uma barraquinha que vende um cachacinho Esses negócios todos Agora eu vou entrar aqui à esquerda Para rodoviária Central da congregação cristã Do Brasil, a gente está aqui Eu digo que não tem ônibus não Aí eu digo que foi vim com Gabetinha Agora eu digo que hoje não tem não Não sai que não A rodoviária praticamente está no cavalo Mas vai caber Não tem ninguém Não tem nada para viajar Aqui eu tinha que ver que era dois, três, quatro ônibus Aqui da Gonti Da... 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 Diversas empresas aí Da Progresso Guanabara Não tem mais ônibus Parou mesmo o movimento Acabou mesmo Entendeu? Agora vamos sair Vamos botar por aqui mesmo Não tem nada Pode mostrar a rolaviária Aqui é público Não tem nada não Tem um negócio que alguém... Ah, não filma aqui não Ah, é Tá duro, cara Nós estamos é derrubando Agora vamos Vamos simbora com o centro oficial Beber água, tomar um cafezinho Pra não ir pra casa Agora vamos Vamos parar lá no centro Você quer tomar um caldo de corna, André? Não, não gosta não Não, não gosta não Eu gosto de fazer assim, ó Pega aqui E a ver na fé que eu faço A duro igual Aqui Eu amei que tanto carro é esse, meu irmão Justiça Federal, em Pernambuco Agora eu vou Fiscalização eletrônica Eu tenho que ir com mais cuidado, né? Porque eu levei duas multas nessa fiscalização, ó Então eu tô vendo ponto na carteira E aí Amém. 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 Carrão bonito. Denite. Aí come dinheiro. Aí é um órgão bom viu. É lindo. Cuida das estradas, das rodagens. Tudo pago com o nosso dinheiro aí meu irmão. É isso aí. O povo rodando, o povo girando aí, andando de carro, de moto Está pagando imposto Posto até umas horas e tudo sai carro O povo girando aí Igreja Batista, reconciliação ali atrás Roda do prefeito Salgueiro, eu amo salgueiro, olha, bonito, hein? Gostei Vamos descer aí para a Avenida Antônio Vila, hein? Ali era uma ferrovia, viu? Ali era a estação ferroviária de Salgueiro Ali era a casa do Dona Ticinha, ali no alto, na rua Caboclo Eduardo Olha, e vem ali, olha Estação ferroviária Aqui é o Salgueiro Está tudo mudado aqui O povo PS3 Olha o branco com o Gradesco aí, olha Bem bonitinho, bacaninha Tem a Salgueiro FM, que não dá para nem locutor Salgueiro FM E também Francisco Taxista, que trabalha em frente ao shopping aqui, olha Olha o shopping de Salgueiro aí Meu amigo, agora eu acabei de investir o dinheiro aí Olha o Salgueiro Shopping Mostra aí a fachada Bacana, né? Meu amigo É o shopping da nossa cidade Salgueiro, seja bem-vindo Então a gente tem o orgulho de mostrar o que é da nossa terra, né gente? Quero abraçar todos os funcionários que aí trabalham E nós já já estamos chegando aí na... Salgueiro Shopping de novo É duas, ele... É duas entraras, bonito Isso é um enorme empreendedor Eu quero abraçar também o pessoal que trabalha no ponto de socorro São Francisco Ah, também o doutor Joaquim, né pai? É o doutor Joaquim Esse é o clínico aqui, né? Estou lá, abraçando todos os enfermeiros e enfermeiras, doutores, médicos, né? Todos os médicos Que trabalham aqui no ponto de socorro São Francisco Deixa eu ver por onde é que nós desce Não, nós vamos descer logo por essa... Não vamos por o centro não ali não Vamos por aqui, olha É fim de tarde em Salgueiro, Pernambuco Aqui o negócio é bom Tem farol, tem tirão Ali é a CELP Para fazer reclamações e ligações Pedido de ligações ali O posto verde aqui do lado esquerdo é a CELP Aqui, ó O fim colorado é a CELP A CELP A CELP A CELp A CELP A CELP Então gente Passando em frente os correios da cidade de Salgueiro Nós vamos encerrar por aqui Esse vídeo Um abraço a todos e até a próxima vez Que nós se encontrar Vou parar ali, vamos tomar uma água de coco Para hidratar mais E vamos comprar alguma coisa para levar Para o Felipinho Olha, tem a barraca de água de coco Aí Nós vamos tomar água de coco aqui agora Sejam todos convidados Vamos parar aqui, tem a zona azul Aqui a gente para, bota dois reais Um real e pouco, né? Fica sossegado a vida toda Durante uma hora Eita E aí Aqui é Salgueiro A capital do sertão Outro dia nós vamos mostrar mais uma cor de Salgueiro Tchau gente Tchau 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 Tchau